Nessa semana foi lançado o Plano Safra 2023-2024, que é um grande incentivo para os produtores rurais. Célio, como é que funciona o Plano Safra? O Plano Safra, ele é um... especificamente no Plano Safra, você aporta um volume de crédito rural para os agricultores no sistema produtivo. O crédito rural, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento da política agrícola, onde o governo, durante um ano, que concentra entre 1º de julho até 30 de junho do ano que vem, disponibiliza recursos para as atividades produtivas, para grandes produtores, para médios produtores e para a agricultura familiar. Então existe uma distinção de tipos de públicos, tamanhos de estabelecimentos, tamanho de renda e, consequentemente, também as taxas de juros, o aporte dos recursos, na quantidade de recursos e também nas taxas de juros. Quais as novidades para os produtores nessa edição do Plano Safra? Nesse ano, no Plano Safra, a gente teve um aumento do aporte de recursos em torno de 28% e, mais especificamente, da agricultura familiar, teve um aumento de 34%, 35% dos recursos. De uma certa maneira, uma análise que dá para fazer em relação à agricultura familiar, que teve uma boa distribuição em vários programas, visto que a agricultura familiar é muito heterogênea, tanto de tamanho, de tamanho de propriedade, tamanho de renda, é uma heterogênea entre os públicos, os diferentes públicos, a gente tem agricultores familiares, assentados, quilombolas, índios, pescadoras. Então, todos esses públicos, eles são diferenciados dentro das suas atividades, seus tamanhos e também existe política específica diferenciada para esses públicos. Então, de uma certa maneira, nesse Plano Safra, para a agricultura familiar, ele conseguiu ter uma abrangência maior para esses diferentes públicos. Tem a questão dos juros, que são subsidiados, por quê? A agricultura é uma atividade de risco. Isso a gente tem visto aqui no Rio Grande do Sul nos últimos três anos. O agricultor, ao produzir e tal, ele corre grandes riscos. A alimentação, a produção de alimentos, ela é uma das atividades mais nobres que existe. Por isso que os juros, nesse plano, eles são juros menores do que os juros de mercado, eles são ditos juros subsidiados. Dado essas características da agricultura, sim, é necessário justamente para se expandir a produção nesse aporte, já que o agricultor, ele corre grandes riscos em função do tempo, da comercialização dos produtos, enfim. Nesse processo todo, é necessário, sim, dado o impacto que a agricultura tem na economia. Célio, como os produtores podem acessar o Plano Safra? Bom, em todos os nossos escritórios, como é de costume já, todos os nossos escritórios, eles estão aptos, os nossos colegas, com as informações agora saindo, saindo, sendo incorporadas, essas mudanças todas, porque tem que ter todo um ajuste nos sistemas e tal. Então, a partir do dia 1º de julho, os agricultores, eles já podem procurar os escritórios da Ematera em todos os municípios para elaborar projetos de crédito, dado as suas demandas. Primeiro, os agricultores que já têm as suas rotinas, junto com os colegas nos municípios, para os encaminhamentos, os custeios, os investimentos, né? E também os novos agricultores que demandarem crédito, eles podem procurar os escritórios para conversar, para ver as regras, toda a parte legal, se eles podem, enquadramento, e o que eles podem fazer nessas atividades. Porque, além do projeto e tal, os nossos colegas, eles podem acompanhar o desenvolvimento, a implantação, o desenvolvimento da cultura ao longo do tempo, reduzindo, assim, a questão dos riscos e melhorando, assim, a performance dele. Visto que isso, visto que os financiamentos e tal, o crédito, ele é um investimento. Mesmo com taxas de juros subsidiadas, muitas vezes, você tem que, no momento após a colheita e tal, em determinado tempo, você tem que estar devolvendo esse dinheiro para o banco. Então, tem que ser viável, tem que ser viabilizado, e de tal maneira que o crédito, ele consiga, a partir de um bom projeto de crédito, um bom acompanhamento da extensão rural, você consiga ter sucesso no seu empreendimento.